Seguir os ditames da moda é uma prova clara da ausência de autossuficiência psicológica. É um atestado da ausência de aceitação de si mesmo. Enquanto você está preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, você não diz aquilo que pensa, você se ajusta, simula e se permite o adestramento. Torna-se apenas mais um ser mesmerizado, modulado, controlado. Fica acreditando ser livre enquanto em meio das coisas na qual se faz preso. A insuficiência psicológica é que cria e que fundamenta a moda. Não acredite no que eu estou dizendo. Abre bem os olhos, vai lá e confere por você mesmo. Pode ser que eu esteja criando moda. Abre bem os olhos, vai lá e confere por você mesmo. Abre bem os olhos, vai lá e confere por você mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto